Ó, preenchido, cara, é muito rápido preencher, tá? Agora vamos ver, ó, deixei pra gente ver junto o que que acontece, tá? Ó, errei, mozão. Meu, meu Deus. Fala, galera, se você quiser aprender a fazer esse efeito decorativo 3D que ficou o que, mozão? Coisa linda. Não perca esse passo a passo. Valeu, galera. Fala, galera, Denner do canal WDC Pinturas e Efeitos pra mais um projeto top. Eu, como sempre, mozão, compro as coisas e eu vejo e já enxergo alguma coisa diferenciada, tomo dela e vai sair um projetinho. Olha aqui, galera. Isso aqui é aquelas toalhinhas pra botar em mesa, né? Ó, tá vendo? Tem várias formas. Eu gostei dessa aqui, tá vendo? Isso aqui eu vou usar como essas mandalas agora, tá? Existem umas mandalas, tá? Que o nome é até extenso, né? É extenso mandala. Aí você pinta tua parede na cor que você quiser e faça algum efeito decorativo. Isso aqui vai criar um relevo. Só que isso aqui eu paguei bem baratinho. E detalhe, isso aqui é como se fosse um plástico. Você pode usar, tá vendo? E lavar, ó. Ele não vai se degradar nem com massa nem com nada que eu vou fazer aqui. Eu tô simulando essa parte aqui como se fosse uma parede, tá? Como eu tô com pouco espaço aqui, eu vou apresentar pra vocês o projeto, ó. Vocês botem aí na forma que vocês quiserem, tá? Ó, divida aí. E o que você vai estar precisando? Massa acrílica ou massa corrida, tá? Se for massa corrida é só pra área interna. Massa acrílica você pode usar tanto na área interna como na área externa, ó. A gente vem aqui e bota um pouco, ó. Ó a facilidade, ó. E você vai aplicando em todos esses furos, né? Vocês já perceberam o que vai acontecer, né? Quando eu tirar isso aqui, vai dar o formato dessa rosa aqui, dessa linda rosa. Denis, por que você não entrou com a massa pigmentada? Porque o fundo meu aqui, ó, onde eu tô aplicando, a base é preta. Então vai sobressair mais eu aplicar a massa branca, tá? Mas você pode entrar com a massa pigmentada e aplica no tom que você quiser. Isso aqui a gente só tá trazendo a ideia pra vocês, tá? Que por sinal, eu já fiz um teste aqui. Fica super, super coisa linda, ó. Denis, por que você não aplica já com a desempenadeira? Porque essa aqui é uma videoaula, tá? A pressa é inimiga da perfeição. Então aqui a gente vem bem devagarzinho, ó. Corrigindo todos os detalhes. Onde ficar excesso, depois a gente tira o excesso. E numa parede, claro, que será mais fácil de aplicar do que aqui, né? Na parede a gente encosta, passa, encosta, passa e vai que vai. Ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar ela aqui em toda essa rosa. E já já eu volto pra gente tirar e ver o desenho que vai se formar. Ó, preenchido. Cara, é muito rápido preencher, tá? Agora vamos ver, ó. Deixei pra gente ver junto o que que acontece, tá? Ó. E aí, mozão? Meu, meu Deus. Olha aí, galera. Nem precisa perguntar aquele ditado, tá? O que, mozão? Nem precisa dizer que tá coisa linda, né? Olha aí, galera. Como é que você só fica com a casa feia se quiser, tá? Olha aí a decoração que ficou. Claro que isso aqui depois a gente pode esperar secar. Se você quiser fazer uma pátina aqui dourada, uma pátina azul, enfim. Eu gostei com esse fundo preto o desenho que tá dando. Então eu vou fazer mais algumas aqui e daqui a pouco eu vou mostrando a transformação pra vocês. Olha que lindo. Olha todo o alto relevo que a mozão tá mostrando. O WDC é foguete, né, cara? Foguetão mesmo, moleque. Vamos que vamos, galera. Olha aí, galera, ó. Como é que tá ficando? Tá ficando o quê, mozão? Coisa linda. Depois eu vou suspender pra mostrar pra vocês. Como eu falei, tá molhado, tá? A gente pode esperar secar, fazer uma pátina. Essas partes menores, como é... Tem um formato arredondado, né, não é quadrado, a gente tem que ir encaixando, tá? Aí vocês vão vendo aí, claro, que sempre vai sobrar uns espaços vagos, ó. Mas tá vendo? Eu tô fazendo todas as pontinhas. Mostra essa outra pontinha aí, mozão. Da mesma forma, a gente vai pegando nossa massa, né? Ó. E vai vindo aqui, ó. Bem fácil de fazer, tá? Você vê que eu não preciso ficar segurando, ó. Ela automaticamente, quando eu passo a massa, a cola, eu não preciso ficar lavando. Eu só vou lavar quando eu terminar meu trabalho, tá? Ó, terminei. Eu lavo, guardo. E pronto. Já tenho ela pronta pra fazer em outro lugar. Lembrando que essas que ficam mais com menos massa, é porque os furos é bem pequenininho. Mas eu achei que deu uma suavidade bem legal pro desenho. E ficou até um desenho diferenciado, né? Porque se ficasse tudo na mesma formação do outro, os relevos, eu acho que não ia ficar com tanta graça igual o tá do jeito que tá ficando. Tem uns pontos menores e uns pontos maiores, ó. É só apertar um pouquinho, ó. Bota, raspa, bem raspadinho. Mozão tá mostrando aí com requinte e detalhe pra vocês poderem tá vendo. E é uma forma diferente de você tá embelezando a tua casa, né? A gente traz todo tipo de arte pra vocês. O que eu acho que fica legal, né? Que a gente traz, se aperfeiçoa. Mozão comprou isso aqui. A finalidade era outra, tá, galera? Quem comprou, Mozão? A Mozão comprou e a finalidade não é. Não era pra isso. Vocês lembram do tijolinho lá de silicone que era a forma de fazer pão e eu desenvolvi um tijolinho. Mesma coisa isso aqui. Isso aqui é uma toalha de mesa, né? E eu desenvolvi pra fazer arte, se tratando que eu não tenho uma mandala, né? Aquelas mandalas de... E o preto disso aí? Distêncil. Isso aqui pagamos o quê? Dez reais ou menos? Que isso? Foi mesmo, né? Um eu paguei três e pouco, Mozão. Olha aí, galera. Nem três e pouco. R$2,99 e esse eu paguei R$5,90. Olha isso, ó. Aqui, ó. Passamos, ó. É só fazer isso, ó. E você tem o desenho. Olha aí. Que top. Deixa eu mudar de posição. Tá vendo aí, ó? Olha aí. Deu o desenho perfeitamente, ó. Olha que lindo que ficou. Então eu vou fechar todo esse trabalho aqui e já já trago a finalização pra vocês poderem estar vendo. Quem gostou, não esqueça de dar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Isso é uma forma de você estar me ajudando, tá? Com apenas R$4,00 a gente consegue fazer uma arte bem legal. Valeu, galera. Oi. Galera, ó. Agora eu vou lavar a minha mãozinha e vou mostrar pra vocês como é que lava, ó. Ó. Aqui, como é que é fácil e rápido, ó. Aí depois eu vou falar Ah, WDC. Isso aí é muito difícil de lavar. Pô, se você achar que isso aqui é difícil. Ó. Com a escovinha. Ó. Depois eu vou levantar pra vocês verem, ó. Deixa eu só passar a escova aqui, ó. E eu vou mostrar pra vocês. Ó. Não danifica. Não danifica, não acontece nada, ó. Passei de um lado. Vou vir aqui do outro, ó. Rá, tá? Aqui a gente ensina tanto a fazer como lavar, ó. 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 Sempre limpa todos os buraquinhos, tá? Pra não ficar massa. E da próxima vez que você for usar, dá o desenho. Porque se você deixar entupir, o que que vai acontecer? A massa vai emburecer e vai dar ruim. Mas olha aí. Novo de novo. Pronto pro trabalho. Tá vendo? Essas pontinhas aqui que eu falo. Tem um pouquinho de massa, você vem aqui e limpa, ó. Ó. Só passar mais água. Só passar mais água. Beleza? E assim você faz com o teu. Então já já eu mostro a finalização pra vocês. Galera, finalização do trabalho. A imagem fala por si só. Mozão vai dar requinte de detalhe aí. Vocês imaginam um paredão, tá? Como eu falei, o fundo era preto, eu deixei branco. Mas você pode pigmentar e fazer a cor que você quiser. Formato esse que eu comprei é de flor. Existem vários formatos diferentes também. Então vocês compram o formato que você quiser, tá? É algo bem baratinho que eu achei que ficou algo bem legal, né, mozão? Pois é, lindo. Olha aí como é que ficou. Olha aí que top que ficou, tá vendo? Então na tua parede aí você possa fazer o que você quiser. Eu fiz bem rápido, tá? Se vocês quiserem, vocês fecham mais os desenhos. Ó o alto relevo que deu. Esse alto relevo aqui que eu falei, que se quiser depois eu venho com a espuminha, alguma pasta metálica, né? Ainda posso passar a ser uma pasta cor de ouro, uma pasta cor de bronze. Enfim, aí a gente faz o que a gente quiser. Olha o desenho que a mozão tá mostrando pra você. Ele dá como se fosse um 3D, dependendo do ângulo que você olhe, tá? Então é isso aí, galera. Desde já a gente agradece, né? Like no canal, compartilha o vídeo, se inscreva, me diz de que região que você é e se você gostou do trabalho de hoje. Um abraço a todos, fique com Deus. E esse trabalho ficou o que, mozão? Coisa linda. Valeu, galera.